Esse é meu mano Isaac Oliveira, trem mais caro do YouTube. Pronto pra botar pra fuder. Uns gritavam urso, outros MRT. Passa a secar no mar pros Cria, dominou o morrão. Nescau e o Pelicano, Robinho e o Faro Bom. Dois Peputão, Tiriça, Dentinho e o Gadernal. Martinho, Tadjaer, Léo do Complexo de Fao. Regão do Iraque, Baquio, Casa Tudo Que é Beco. Caolho e o J1, fez ele escorrer com medo. J2 e o PTK, de Manaus, Dente de Ouro. Fiel falou, tá dois, dominamos o morro todo. E da Nova. E Leozinho. E bode. Pronto, GG. Formou o tiroteio. Ponexão, que botou pra fuder. Tropa do urso e do MRT. Ponexão, que botou pra fuder. Tropa do urso e do MRT. Pela visão, o Lucas Favozinho no YouTube é outra parada, entendeu? Desce do muro, se nós não vai derrubar. Vá pro contário, sai no quebra-chama do apá. Só convocar o maluco, louco o tiroteio. Da off do tch original, feito o bombardeio. Da tete a tete, cara, cara, reboco caindo. Bista regadio, mana, mana, agora tá fluindo. E quem rompou no radinho, tá se escondendo. Viu que o papo era retão e tá acontecendo. Escuta o barulho do jegue no beque instalando. Se dominou, tá dois, tá dois, tá dois. Isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho. Peita. Tá dois, tá dois, tá dois, tá dois, tá dois. Os cria voltou, os cria tá de volta, pô. Conexão, que botou pra fuder. Tropa do urso e do MRT. Eita. Conexão, que botou pra fuder. Tropa do urso e do MRT. Tropa do urso e do MRT. Acabou de colar, chumorador. Eu tô falando muito, tigão. Fala pra reta, porra. 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 Fala pra reta, porra.